Bom dia, aqui é o Gerson Pesco das Plantas e Deus abençoe vocês, grandiosamente vocês eu vim aqui para dar uma dica para vocês vocês que é comprador de sementes de palmeira azul eu vou dar uma excelente dica para vocês vou dar umas dicas boas e dicas também que vai ajudar muito vocês primeiramente, quando você for comprar as sementes de palmeira azul exija as sementes graúda não exija as sementes miúdas porque você só vai perder dinheiro eu parti agora, olha a semente agora da palmeira azul a semente pequena e ela não tem coco nenhum ela não tem coco nenhum aparentemente, ela acha que tem coco olha como é que ela fica, está vendo? olha, está vendo por dentro aqui e tem muitas sementes, está de palmeira azul aqui no chão está vendo? isso aqui são muitas sementes de palmeira azul aqui no chão só que essas sementes elas não brotam está vendo? essas sementes, elas não brotam possa ser que algumas muito rasas, elas estiverem pesadas brotam você que é colhedor de semente colhedor de semente não faça isso com seus clientes não entregue as sementes miúdas para ele e quando você for fazer a venda das sementes ou colheitagem joga as sementes, todas elas na água aquelas sementes que ela não afundar você deixa ela de lado descarte ela, está bom? e essas aqui são as sementes da palmeira acabei de colher agora algumas sementes de palmeira azul que eu vou mostrar para você que se essa semente daqui ela estivesse boa talvez não tinha nenhuma aqui embaixo no chão certo? porque não é só aqui que colhe as sementes eu trabalho com coletagem de semente mas tem parceiro também que colhe e essa aqui é uma palmeira azul muito bonita tem três, tem quatro tem uma na direção do meu dedo lá está vendo? bem na direção do meu dedo e ali atrás tem outra entendeu? aquela de lá está carregada eu vou até tirar uma foto dela e eu vou mostrar para você as sementes da palmeira azul que brota mas primeiro eu vou mostrar para você essa princesa que está aqui que ela vai produzir muitas mudas muitas sementes daqui uns anos uns meses que ela já está carregando então eu vou ter hoje eu não tenho palmeira azul mas eu vou ter eu vou ser um dos maiores conhecedores de sementes de pemeira azul daqui da minha região porque é onde está tendo muita produção aqui de semente e agora que começou a dar os cachos agora entendeu? essa aqui ela começou a soltar os cachos agora ali ó ali ó ela começou a soltar dois cachos também da palmeira azul e ali tem outra também vou mostrar para você outras mudas outra palmeira azul tá? muito bonita que também ela vai carregar me parece que lá por mês de fevereiro nós vamos ter muita semente de palmeira azul olha olha essa palmeira azul e essa aqui ela vai dar boa porque ela está no sol e ela vai vingar muito bem olha isso aqui é uma palmeira azul muito bonita gente olha olha essa palmeira azul e ela está carregada ela está mais de 20 cachos quando essa palmeira ela começar a cair a semente meu amigo é uma maravilha tá bom? agora eu vou mostrar para você as sementes as sementes é graúdas no próximo vídeo que eu vou fazer para você agora tá bom? vamos lá agora que eu vou mostrar para você que essa aqui ela não está produzindo mas logo em breve essa daqui é uma ravenara olha que bonita ela é isso aqui é uma ravenara isso aqui é uma andracena reflexa também e ali é aquela é a palmeira azul agora nós vamos mostrar a semente de qualidade a semente que você pode colher e a semente que você não pode colher a que não pode colher eu já te mostrei essa aqui é a semente da palmeira azul que você não deve colher essa é a semente você não deve colher nenhuma dessas sementes aqui essa aqui ainda se ela estiver pesada pode até colher essa aqui ela está pesadinha tem umas que ela não se desenvolve e se você tiver em dúvida você colher ela todinha lava ela coloca ela no canto lá mesmo que você sabe que ela não vai germinar possa ser que alguma 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 germina porque tem o que ela não se desenvolve essa daqui mesmo ela está pesada essa aqui ela já essa aqui ela possa ser que ela tem coco dentro essa daqui está vendo essa aqui se ela afundar porque ela está boa ela afundar sem a casca tá ok sem a casca se ela afundar ela vai estar boa ok agora vou postar para você também da palmeira linda daqui também e agora vou mostrar para você a semente que brota que eu acabei de colher essa semente aqui foi a semente que eu colhi agora tá vendo essa semente ela nesse porte tá vendo nesse porte aqui nesse porte que você pode colher e pode também vender para o seu cliente caso você é um colhitor de semente se você for comprador não compre semente miúda envia a semente graúda tudo bem e se a semente ela afundou mesmo ela estando um pouco miúda não tem problema se ela estiver nesse porte aqui e ela afundar ela está boa mas se ela não afundar nem adianta tá bom gente então está aí mais um vídeo para você falando sobre a palmeira azul sobre semente da palmeira azul ok um forte abraço fica com Deus dá um like e se inscreve no nosso canal que Deus abençoe e se inscreve